10 que diz assim, salmo 51, vou tomar tempo Crie em mim, ó Deus, coração puro Renova em mim um espírito real Não me lance fora da tua presença E não retira de luz Como Deus é o Senhor Aleluia, tudo é o Senhor Quando você já entra nessa passagem Eu creio que muitos aqui já estão entendendo Deus está querendo falar com você e comigo Aleluia, que somos pecadores Mas não somos qualquer um pecador, não Aleluia, somos pecadores arrependidos Aleluia, por quê? Aleluia, olha só, Davi não se preocupou Aleluia, os carros que ele tinha, não Davi não se preocupou, meu amado evangelista Não tem um coro que ele tinha, não Davi não se preocupou com as mulheres que ele tinha Ele não se preocupou com os espíritos Ele não se preocupou com a riqueza que ele tinha, não Mas ele se preocupou com a presença de Deus na vida dele Quem tá entendendo o que ela tá falando nessa palavra? Quem tá entendendo o que ela tá falando? Após uma grande queda, há um grande recomeço pra tua vida Após uma grande queda, há um grande recomeço Aleluia, o inimigo até quer te parar Mas o meu dilema é te dizendo às a noite Avança, 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 avança porque eu sou contigo Continua porque eu sou contigo Aleluia, não é essa queda, não é porque você caiu Ou você confessou no meio da caminhada Que é pra você parar não Avança se preocupou com os espíritos de Deus na vida dele Por quê? Ele sabia que ele podia perder tudo Ele podia perder tudo Como o Jó pensou, o Papa é perdendo tudo Mas a única hora que o filho Jó levantaria Ficou de tudo que falaram com ele Mas quando ele perdeu o espírito dele Mas ele falou, Deus me deu, Deus me salvou Aleluia, o que é que ele me preferou? O Jó pode levar tudo Mas não leve a tua presença de diante de mim Porque sem a tua presença, eu não sou nada Sem a tua presença, eu sou barro, boicina Fala pro teu irmão assim, olha só Pode perder tudo, até a tua saúde Mas não perca a presença de Deus Porque na tua saúde ele conta Aleluia, ainda que você nasce pelo vale na sombra da morte Má orgulho eu temerei Porque Deus é comigo Existe um rei bom da vida Mas vou fechar Um rei que quando joelhava Abriu o coração pra Deus Um rei que quando Se ajoelhar no céu se atria Eu creio que Deus não se levanta do couro Porque ele não se levanta Diz que ele vem com o seu trono de glória Aonde Davi estava e fala E me contemplava a oração do teu servo Aleluia Quando você coloca teu joelho no chão Aleluia Fizeridade como o rei Davi Chorando Camando a Deus O trono do Senhor desce até você Aleluia Pra dizer pra você Olha só Eu tô aqui Estão te tacando pedra Estão tentando te derrubar Estão tentando te tirar daquilo que eu confirmei em tua vida Mas eu estou aqui pra que me dê As minhas mãos estão estendidas pra você É só pra quem é pecador Essa palavra é só pra quem é pecador Aleluia Porque quem já é Já não tem pecado Que não é pecador arrependido Uma palavra dessa passa Despercebido Jesus fala que ele não vem para os santos Mas sim para os doentes Quem é os doentes? Aleluia A prostituta Aleluia Eu É o banquino É o traficante Aleluia Aquele que roubava Matava Aquele que fazia Eu Aqui o chupador É pra esse que Deus vem É pra mim E pra você que somos doentes Aleluia Precisamos A cada dia da nossa vida Porque ele continua Continuamos doentes Porque um dia que ele tiver fã Sabe o que eu vou tecer Ele vai me levar É Fala pro teu irmão Aleluia Jesus quer te curar A cada dia E aí que você esteja Com uma enfermidade na alma Escuta bem Certa frente Eu estava conversando Com uma irmã minha E eu falei assim Que tem gente que entra pra igreja E eu tenho várias maneiras De chamar o homem A mulher Aleluia Uns eles chamam No leito de morte Outros Eles chamam por amor Outros eles chamam Por dor na alma Sabe o que é dor na alma? É a dor de você ter perdido Um filho Ou de você ter perdido Muito amor da tua vida Não é verdade? Aleluia Tem gente que está apaixonado Pela cuixa toda Ou pelo teu esposo E só tem um que pode curar Não é psicólogo Não é psicanalista Não tem ninguém pra curar essa dor Essa dor só é Jesus pura Aleluia Eu mesmo Mãe Até cuidar do câncer Da pneumonia De qualquer outra coisa Mas Jesus Só eu vejo um que cuida da alma É Jesus Mas pelo que Deus me deu Na minha mente Que quando a gente entra Com a nossa alma Abatida Jesus ele pega um pouquinho Do óleo dele E fica cada dia Aleluia Aleluia Sabe o que é que é Se ele te curar Da noite pro dia Você não volta mais Você faz igual aqueles dez Aleluia Só um voltou Aleluia Um esmore Despeçou Aí o meu corpo Ele montava Olha lá Que se ele fala Hoje eu vou pegar um pouquinho só Eu vou só aliviar Um pouquinho só Da dor dela e dela Aleluia Porque se eu der todo Toda cura Ela não vai voltar mais Mas Deus É contigo Pra te livrar e te guardar Em todos os seus cabelos E eu amo essa vida Com a nossa vida